Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e quem diria que Valdemar da Costa Neto colocou Bolsonaro no bolso em termos de visualizações, curtidas e comentários no Instagram do PL. Isso está irritando o Bolsonaro, que chegou a pedir para o Valdemar parar, mas não adiantou. Agora ele está sendo considerado, ele e Valdemar, um popstar da direita conservadora. E eu fiz o seguinte, eu comparei o alcance de Jair e Valdemar na mesma rede social e vou mostrar para vocês que o desempenho do presidente do PL supera e muito o desempenho do ex-presidente do Brasil, que agora está lá nos Estados Unidos. E quero falar também do Tarciso, que está cobrando uma multa de 100 mil reais que foi aplicada no governo Doria, para quem achou que o Tarciso ia aliviar por Eduardo Bolsonaro, não está cobrando lá na Justiça. E olha, o Eduardo tem poucos dias para pagar a dívida. Mas antes de falar sobre tudo isso, eu quero pedir a ajuda de você que chegou aqui e não está inscrito ainda, se puder se inscreva. Ativa o sininho das notificações, isso é muito importante para a gente, assim como o seu comentário. Deixa aqui embaixo qual é a sua opinião a respeito de tudo isso. E claro, se gostar, like. Se não gostar, deslike. Eu quero agradecer, nós alcançamos hoje, dia 7 de janeiro, 105 mil inscritos no canal. Muito, mas muito obrigado mesmo. Pessoal, é o seguinte, com Bolsonaro fora do país, em silêncio, Valdemar da Costa Neto, aquele é bom sempre lembrar que foi preso lá no mensalão do PT, que Bolsonaro e bolsonaristas tanto falam aí, do Lula e tudo mais. Ele que virou bolsonarista de carteirinha agora e é o presidente do PL partido que está Jair Bolsonaro. Ele então passou a ocupar esse vácuo deixado pelo ex-presidente. E detalhe, ele divulgou um vídeo no Instagram do PL há quatro dias. E segundo a coluna da Bela Megali, que vai trazer algumas informações interessantes, ele angariou lá recorde de visualizações nessa página. O vídeo alcançou, por enquanto, 1,2 milhões de visualizações. Daqui a pouco eu vou comparar views, curtidas e comentários deste vídeo com os últimos de Bolsonaro, surpreendente. Jair Bolsonaro, então, diz a Bela Megali, não esconde de aliados próximos a sua irritação com as aparições públicas do presidente e seu partido. Com o silêncio do ex-presidente desde a derrota, o cacique político do PL passou a publicar gravações com agradecimentos a apoiadores de Bolsonaro e críticas a Lula. Nos vídeos, Valdemar também fez elogios ao ex-presidente. Mesmo assim, o material tem desagradado o capitão reformado. Integrantes do PL veem com bons olhos as ações de Valdemar e avaliam que o presidente da sigla está ocupando o vácuo deixado por Bolsonaro. Bom, quando falam integrantes do PL, tem que dividir. Tem uma ala que é bolsonarista radical. E tem uma outra ala que é aquela que está lá no partido há mais tempo, quer ficar perto do poder, enfim, não é bolsonarista raiz. Foi de ocasião, muitos agora, na campanha. E essa é a ala mais ligada a Valdemar. E tem uma ala que é mais ligada a Bolsonaro e aos filhos. Para eles, desses integrantes citados aqui, não nominalmente, mas como grupo pela Bela Megali, Valdemar estaria se tornando um popstar da direita conservadora. Além disso, destacam que ninguém sabe o que Bolsonaro fará no futuro e que é necessário ter outras lideranças capitalizando a oposição. Bolsonaro tentou silenciar o Valdemar. Vai destacar aqui a Bela que antes de deixar o Brasil rumo aos Estados Unidos, há dois dias do fim do seu mandato, Bolsonaro se queixou diretamente a Valdemar sobre as aparições. Aliados relatam que Bolsonaro reclamou que Valdemar estaria, abre aspas, falando demais e pediu que parasse. O apelo não surtiu efeito. Bom, pessoal, aí a Bela divulgou isso aqui. Eu fiquei curioso, fui assistir os vídeos lá no Instagram do PL. No último, como eu disse, publicado há quatro dias e com 1,2 milhões de visualizações, Valdemar está acenando ao bolsonarismo, elogiou o que ele chama de vigília feita pelos apoiadores de Jair Bolsonaro. Disse que os respeita e que esse movimento feito por eles o deixaram aí comovido, né? E o Valdemar, imagina só, Valdemar comovido com essas manifestações. Valdemar é do tipo de político que se comove com o poder, isso sim. Mas aí ele tem que manter ali uma aparência de que é alguém que está sensibilizado com tudo o que aconteceu. Elogiou Bolsonaro, enalteceu o que ele destaca como sendo conquistas do governo de Jair e também destacou o papel de líder do ex-presidente, fez críticas a alguns poucos pontos do discurso do Lula na posse. Isso aqui é no último vídeo. No penúltimo, eu fui assistir também, esse último tem em torno de 4 minutos, o outro quase 5. Esse penúltimo foi publicado dia 15 de dezembro, está com 903 mil views, isso pouco mais depois das 14 horas do dia 7 de janeiro. Aí nesse penúltimo ele fez comentários sobre algumas notícias, como se fosse um comentarista ali, defendeu parlamentares do PL que estão sendo alvo de investigações na justiça, criticou o Alexandre de Moraes, mas de uma forma calma, serena, bem mansinho. Elogiou de novo Bolsonaro e seus apoiadores. Aí eu fui fazer um comparativo entre esses vídeos do Valdemar e os de Bolsonaro, porque a página do PL é uma página que tem lá várias imagens de outros filiados do partido, que eventualmente foram premiados aqui, a divulgação do outro. E tem vídeos do Valdemar, esses dois aqui e um outro lá naquela coletiva. E tem cortes de Jair Bolsonaro, vários cortes, quatro inclusive dos cortes feitos nessa última live, antes do Bolsonaro viajar para os Estados Unidos. Então, eu fui comparar e eu peguei esses dois últimos vídeos do Valdemar e entre esses dois tem quatro de Jair Bolsonaro, no intervalo aqui de 20 dias entre o último e o penúltimo do Valdemar. E o detalhe é o seguinte, se a gente soma os quatro de Bolsonaro, dá um total de 1 milhão e 100 mil, mais ou menos, visualizações. Ou seja, os quatro juntos dá menos do que o último sozinho de Valdemar. Se a gente somar os dois de Valdemar, Valdemar vai ter com dois vídeos o dobro do que teve Bolsonaro com quatro vídeos, o que é surpreendente, na mesma rede social, com as mesmas collabs ali. Eu fui somar as curtidas. Bolsonaro, somando os quatro vídeos, teve um total de aproximadamente 130 mil curtidas. Valdemar, só no último vídeo, mais de 165 mil. No penúltimo vídeo, 142 mil. Então, é um negócio realmente impressionante. Eu não sabia disso, nunca tinha me atentado para esses números. Comentários, né? Ver o engajamento que está tendo ali e tudo mais. O que, é claro, não quer dizer que todos os comentários sejam positivos, mas, nesse caso aqui, não é o tipo de publicação que gera hate, aí tem aquela invasão de gente. Claro, vai ter um crítico aqui, outro ali. Mas, mesmo assim, vamos pegar aqui comentários dos dois, sem avaliar o teor dos comentários. Jair Bolsonaro, nos quatro somados, 6.700 comentários, mais ou menos. O Valdemar, só no último, 18.500. Três vezes mais um vídeo em relação a quatro de Bolsonaro. E, no penúltimo vídeo do Valdemar, mais de 11 mil comentários. Então, realmente, um negócio impressionante. E, é claro que, se eu não estava atento para isso, até porque eu não fico seguindo a página do PL, o Carluxo deve estar de olho. O Carluxo, que comanda as redes sociais do pai, então, deve ter visto isso aqui já antes do Bolsonaro viajar. Porque, quando o Bolsonaro viajou, esse vídeo de 1,2 milhões não estava no ar ainda. Mas, o do dia 15, com 900 mil views, já estava. O Carluxo, certamente, já estava de olho no autoengajamento do presidente do partido. E, aí, a gente tem que ver o seguinte. O Valdemar fala bem, não é bobo, não chegou agora na política. Ele sabe, inclusive, quando eu falo que não é bobo, ele sabe o movimento tem que fazer. Ele não pode criticar Bolsonaro, né, agora, sair aí, enfim, se queimando com os bolsonaristas. Porque, aí, ele perderia o apoio desses, que estão meio carentes nesse momento. O Tarciso, para muitos, é chamado de traidor. O Mourão nem se fala. Então, eles acham, né, tem uma turma aí que acha que o presidente é o general Heleno, que estava escondido e não sei o que, e mandando no Brasil. Realmente, é uma coisa que é um delírio. Eu cheguei a gravar um vídeo aqui. O próprio Alexandre Garcia, jornalista, bolsonarista, está preocupado com a questão da saúde mental de alguns apoiadores do ex-presidente. Então, o que que acontece? O Valdemar surfa no bolsonarismo, acena aos bolsonaristas, mas com mais moderação, que pode atrair de volta aquele que ficou um pouco assustado com o radicalismo bolsonarista. Agora, a dúvida é, até quando Jair vai aguentar ver Valdemar, como disseram aqui alguns integrantes do PL, popstar da direita conservadora nas redes sociais? E se Valdemar se empolgar demais nesse papel aqui, será que ele vai se movimentar para ajudar Bolsonaro a se livrar da cadeia e também da possibilidade de ficar inelegível? São muitos processos, que não é uma questão de eu gosto ou não gosto de Bolsonaro. Tem muitos processos correndo na justiça que podem, sim, levar Bolsonaro para a cadeia e pode não demorar muito para isso acontecer. E tem outros processos na esfera eleitoral, da justiça eleitoral, que pode tornar Bolsonaro inelegível. Aí o Valdemar pode ser que ele finja que está ajudando para manter essa fidelidade dos bolsonaristas e se Bolsonaro for preso, ele vai fingir preocupação, mas no fundo vai estar com uma certa satisfação para tentar, quem sabe, se apresentar como nome dessa direita conservadora para disputar 2026, quem sabe, a presidência da República ou tentar uma vaga no Senado e aí o PL de novo acolhendo algum outro apoiador. Enfim, ele vai tentar, ele viu que foi lucrativo para ele, ele elegeu a maior bancada na Câmara dos Deputados e é isso que impacta no fundo partidário, fundo eleitoral, tempo de televisão, em outras palavras, poder, que é o que o Valdemar da Costa Neto quer. Então isso aqui, para o Valdemar, foi um bom negócio com o Bolsonaro, é claro, teve a multa multimilionária, teve, está recorrendo, mesmo que ele tenha que pagar perto do que ele elegeu de deputado e o fundo que ele vai ter é muito, mas muito maior do que a multa que foi aplicada ao seu partido. E assim, sobre ele vir candidato, claro, vai depender das pesquisas, o Valdemar não é bobo e se ele perceber que tem algum outro nome que ele pode atrair para o partido, olha, Romeu Zema já foi especulado de ir para o PL, vamos ver, o Zema que está aí no seu segundo mandato como governador de Minas, não pode tentar o terceiro, em 2026 vai fazer o que? Vai tentar uma vaga no Senado? É uma possibilidade também. Ou vai tentar a presidência? Então tem que ver como que fica essa situação. O fato é que o Valdemar é dono do partido, no fim, é ele quem decide. E sim, para quem acha a ideia estranha, hoje pode parecer, eu não acredito que o Valdemar venha disputar a presidência em 2026, mas quem diria que o Valdemar superaria Bolsonaro em números no Instagram do PL? E dependendo do destino que tiver Bolsonaro, a briga na direita, extrema direita pode ser feia para 2026. Vamos trazer aqui agora uma má notícia para o Eduardo Bolsonaro. Vou deixar aqui um link que fala que a gestão Tarciso vai à justiça para cobrar 100 mil de Eduardo Bolsonaro. O deputado foi multado em 2021 por não usar máscara, mas não pagou os débitos. A multa foi aplicada ainda durante o governo Dori, para quem achou que o Tarciso, a gestão Tarciso iria perdoar, o Eduardo está enganado. Enfim, a PGE, a Procuradoria Geral do Estado, está acionando aqui e o valor vai passar de 100 mil reais. Bom, pessoal, então é isso. Vamos ver qual vai ser o desfecho disso tudo e qualquer novidade realmente importante eu trago para vocês no canal Politizando um espaço que luta por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.